Olá pessoal, muito boa noite. Meu nome é Gustavo e vou fazer aqui a correção da prática de penal, vou fazer enfim a gravação da correção da prática de penal, seguindo as respostas aqui do professor Solon e do professor Tiago Kaspichak. Então vamos começar com a peça, primeira vez na OAB, peça estreante na OAB, contra razões de apelação, fundamento artigo 600 do Código de Processo Penal, endereçamento para o TJ, o apelante é o MP e o apelado é o Rodrigo. Começando aqui com o passo 1, a síntese fática e processual, depois com o passo 2, a fundamentação jurídica, letra A, no mérito 1, a manutenção da pena base no mínimo legal, com base na súmula 444 do STJ, tendo aí a ausência de maus antecedentes. O ponto 2 é o afastamento das agravantes, artigo 61, inciso 2, a linha L, ausência de embriaguez pré-ordenada, a ingestão de bebida ocorreu em uma festa e não para a prática do crime. E também o artigo 61, inciso 2, a linha H, sobre a impossibilidade da agravante em virtude do desconhecimento da gravidez da vítima. Ainda dentro da fundamentação jurídica, no mérito, o terceiro ponto, aplicar o aumento da pena em um terço, em virtude das circunstâncias judiciais favoráveis, reconhecendo somente um caso de aumento de pena e ainda levar em conta a súmula 443 do STJ. Ponto 4, a manutenção do regime semiaberto, súmula 718 do STF, pois a gravidade em abstrato do crime não é elemento suficiente para a alteração do regime. E, finalizando com o ponto 3, dos pedidos, a rejeição das razões de apelação e a manutenção da sentença do magistrado, e também colocar aqui a ordem das teses, data 27 de outubro de 2015. Esta foi a peça, pessoal. Vamos às questões. Questão número 1. A parte letra A trata de processo penal. Então, número 1, letra A, apelação, 5 dias, artigo 593, inciso 1º. E a letra B, ausência de um dos requisitos do delito culposo, nexo causal entre a conduta e o resultado. Portanto, o caso é de culpa exclusiva da vítima. Questão número 2. Letra A trata de processo penal. Falamos aqui de colaboração premiada, artigo 4º da Lei nº 12.850, de 2013. E, letra B, não pode ser condenado exclusivamente pela colaboração premiada, artigo 4º, parágrafo 16 da mesma Lei nº 12.850, de 2013, que veda essa possibilidade. Questão 3. Letra A. Sobre processo penal. Súmula 351 do STF. Nulidade absoluta. Violação do contraditório e ampla defesa. Questão 3. Letra B. Vanessa não pode responder por peculato, por ausência de liame subjetivo, requisito para o concurso de pessoas. Penso que o examinando não pode fundamentar no artigo 29, parágrafo 2º do Código Penal, já que aqui está a cooperação dolosamente distinta. Então, segundo o professor Solon, não é o caso. Questão número 3, pessoal. Letra A. Questão número 4, desculpe. Última questão. A parte A é de processo penal. Agravo em execução. Artigo 197 da LEP. E a questão B. A letra B da questão 4. O professor Solon cita aqui a súmula 493 do STJ, que veda também essa possibilidade. Pessoal, desejo a todos vocês uma excelente aprovação, uma boa noite. Estamos juntos. Um abraço. Até mais.